Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. A igreja celebrou essa semana Santa Rita de Cássia, que se tornou popular pela intercessão em casos impossíveis. A padroeira também inspira membros de associações e oficinas de caridade. Filha única, Santa Rita nasceu em Cássia, na Itália, no ano de 1380. Foi mãe, viúva, teve uma vida de sofrimento e superações. Conseguiu passar por todas as provações e se tornou uma religiosa fervorosa. Recebeu um estigma na testa enquanto contemplava Jesus crucificado. Um espinho se soltou da coroa de Jesus, abrindo uma ferida que permaneceu por 15 anos como sigilo de amor. A devoção à Santa Rita de Cássia ultrapassa as paredes da igreja. A oficina de caridade, que existe há 40 anos, está presente onde há pessoas carentes. Em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, a oficina é formada por cerca de 35 senhoras católicas, que doam parte do seu tempo para a confecção de roupas e enxovais para famílias carentes. Tudo que a gente faz, a gente faz, graças a Deus, com muita alegria. A gente vai fazer visita para essas futuras mamães. Então a gente se sente muito bem por estar servindo. Isso é muito importante. De acordo com o paroco da igreja de São Sebastião, o trabalho é um exemplo de amor à vida. Essa oficina dedicada a Santa Rita, que trabalha no acolhimento das mães e dos recém-nascidos, eu acho que é a defesa da vida. Dá para a mãe condições através de um pequeno enxoval. Quem recebe as doações fica lisonjeado com o carinho. Eu sinto um grande orgulho, porque é a primeira vez que eu ganho, sabe, que dos outros filhos eu nunca ganhei. Ganhei, assim, uma roupinha, uma blusinha que alguém já usou e me deu. É assim, para mim, é um grande orgulho. Sinto muito orgulhosa com isso e muito feliz. E a paróquia de São José de Queluz, no bairro de Canudos, em Belém, homenageou Santa Rita de Cássia com uma celebração ecarística, presidida pelo acervispo de Belém. Após a missa, os fiéis participaram de uma procissão com a imagem da padroeira. Uma das santas de maior devoção popular. Como começou essa devoção? Com a minha mãe, né, ela participava aqui e eu acompanhava. Santa Rita de Cássia é exemplo de busca pela perfeição, de entrega ao amor de Deus. Casou-se e deu ao povo o modelo de amor incansável e acolhedor. Santa Rita de Cássia, para a igreja, foi continuadora da obra de Jesus. Como todo cristão, ela soube ir até o fundo, mergulhou na fé no sentido que foi obediente a Deus. Em todos os estados da vida cristã, ela foi dócil ao espírito. Aí está a linguagem da humildade, a obediência. Com alegria, os devotos de Santa Rita de Cássia, na paróquia São José de Queluz, em Canudos, celebram mais um ano de festividade que este ano tem como tema Santa Rita Antiga e Nova no Amor. Um exemplo de amor incondicional a Deus que todos querem seguir. Santa Rita é uma santa de muita devoção popular. E falando este ano sobre o amor, Santa Rita nos convida a doando cada vez mais a Deus, amarmos também ao próximo. Nós vivemos num mundo onde tanta violência e esse sinal de amor que Santa Rita nos convida a dar no dia a dia, amando nosso irmão, amando aqueles que mais necessitam, é sinal de queremos estar cada vez mais buscando a santidade e buscando a Deus. Hoje, 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, o povo saiu em procissão pelas ruas do bairro de Canudos, em Belém. A procissão das rosas, símbolo carregado nas mãos dos devotos, atrai muitas pessoas. Tem uma simbologia porque ela pediu rosas antes de morrer e era inverno. Mas, quando foram lá pegar as rosas, lá estavam. No inverno, hoje sim, hoje tem rosas em todo o tempo, eu não sei o invernadero, mas naquele tempo não existia o invernadero. Então, só dava rosas na primavera. Aí ela pediu, na hora, e Deus lhe deu essa graça. Os devotos vêm de todos os lugares. Este, por exemplo, veio de Capitão Poço. Já são sete anos que eu venho, com muita devoção de Santa Rita, porque eu sou muito devoto de Santa Rita. Durante todo o dia de hoje, a paróquia de Santa Rita de Cássia estará aberta para receber os devotos. Durante o dia todo, vamos ter missa. À tarde, três horas. À tarde, cinco horas. À noite, vinte horas. E em Ananindeua, no conjunto Cidade Nova 5, a festividade de Santa Rita de Cássia segue até este domingo, dia 27. A renda arrecadada com os festejos será revestida às obras sociais da paróquia. Missionários de todas as regiões episcopais da Arquidiocese de Belém participaram de uma formação do projeto Igreja de Belém em Missão. O evento foi realizado no Centro de Cultura e Formação Cristã no último final de semana. Cerca de 800 missionários participaram do encontro que integra o projeto de evangelização da Arquidiocese Igreja de Belém em Missão. O missionário, ele segue a um chamado que Jesus faz. O missionário é alguém que recebe uma luz especial do Espírito para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus e para, podemos dizer assim, provocar aos irmãos e irmãs que, escutando também esta palavra, que tendo no coração a luz do Espírito, eles possam viver plenamente a sua fé. Então, o missionário é alguém que também se fez discípulo, escutou a palavra, sentiu-se tocado e agora ele anuncia, prega, agora ele sai pelas ruas, ele vai visitar as casas, as pessoas, para falar de Deus. O projeto iniciou em 2007 e foi retomado em 2010 por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Este é o terceiro e último encontro de preparação realizado pela Arquidiocese de Belém desta etapa do projeto Igreja de Belém em Missão. A proposta é que os missionários saiam daqui e multipliquem em suas paróquias encontros como este. A dinâmica do encontro foi conduzida pelo padre Luiz Mosconi, que reside em Belém e atua na formação missionária em dioceses do Brasil e de outros países da América Latina. Este projeto precisa de missionários e missionárias. E que tipo de missionários e missionárias? Fundamentalmente nós dizemos gente apaixonada pelo Evangelho, que quer realmente ser discípulo, discípulo de Jesus no mundo de hoje. Devem ser pessoas que gostam do povo, andar no meio do povo, devem ser pessoas que sabem valorizar tudo quanto há de bom no meio do povo, e há muita coisa boa, valorizar e ajudar o povo a caminhar. Hoje, graças a Deus, é a mudança que acontece em nossa vida, é devido, por exemplo, a essas santas missões que acontecem. Por exemplo, hoje eu estou querendo o nosso trabalho lá em Marituba, é tentar tirar. Tirar o nosso meio de Marituba, da descriminalização, das drogas, entendeu? É nisso que a gente está trabalhando lá, ver se sai esse cenário de drogas lá, de morte em Marituba, e colocar assim a evangelização, a missão do Senhor, lá para cada coração, principalmente na juventude. Com o tema Anunciar Jesus na experiência da dor e do sofrimento humanos, começa a festividade de Cristo Peregrino. Aqui ao meu lado está o padre Milton César, que é paroco do Cristo Peregrino. Padre, fala para a gente, estão iniciando mais uma festividade? Nós já estamos, né? A todo vapor nessa festividade, buscando a cada noite celebrada, sintonizar mais os nossos corações aos dos sofridos, em parceria com o tema deste ano, que surgiu exatamente como proposta da Campanha da Fraternidade. Como é que foi pensada a programação deste ano? Vocês pensaram em algum tema específico, trabalhar de alguma forma? Olha, o tema deste ano nós pensamos especialmente a partir da espiritualidade da Campanha da Fraternidade, que trabalhamos este ano, priorizando a questão da saúde. Em relação à saúde, nós voltamos o nosso olhar especificamente para o sofrido, para aquele que está na dor. E nesta situação, nós acabamos priorizando toda a programação, com reflexões, com trabalhos sociais, com visitas para estas pessoas. Agora, uma particularidade é que cada noite da festividade, na verdade, cada celebração vai ser presidida por um padre diferente? É, na verdade, a ideia de trazer os padres é para que todos nós estejamos sempre em comunhão, para que cada padre tenha a oportunidade de conhecer o trabalho do outro, o trabalho do seu colega, do seu irmão. Isso eu já venho fazendo há muito tempo todos os lugares por onde passam. Fala para a gente, Padre Nilton, como é que está o trabalho da Paróquia de Cristo Peregrino? Vocês ficam localizados ali no conjunto de Aderlândia? O trabalho da Paróquia de Cristo Peregrino, com sede no Aderlândia, no Atalaia, se desenvolve por meio das suas pastorais, por meio de formação, de grupos, como todas as outras pastorais, mas por ser uma área tanto atípica em relação às outras paróquias, nós dividimos a área de atuação missionária em quatro regiões. região norte e sul, região norte, região sul, região centro-oeste e região leste. Na região sul, nós já constituímos uma comunidade chamada Nossa Senhora do Carmo. Na região leste, na qual também faz parte a comunidade São Pedro, que era a única que tínhamos, constituímos uma nova depois das missões que fizemos, chamada Nossa Senhora de Fátima. Celebramos agora no dia 13. e estamos já nos preparando para uma próxima região a partir do próximo ano criar mais comunidades. A gente percebe que a comunidade tem ali uma vasta extensão, a abrangência da paróquia na verdade é bem grande. A festividade, ela ajuda vocês de que forma? Vocês têm um objetivo específico? Olha, o objetivo da festividade deste, cada ano a gente adquire um objetivo em função do que se vai trabalhar. para este ano é a construção da igreja, começando pela concha acústica e depois com o projeto da igreja. Então, o resultado da nossa festividade deste ano está destinado exatamente a isso. Padre Nilta, a festividade iniciou nesta sexta-feira, ela segue até o dia? Até o dia 3 de junho. Até o dia 3 de junho. Convida as pessoas a participar, destaca para a gente de uma noite muito importante. Todas as noites a gente vai estar com a presença de vários sacerdotes e em seguida com a noite cultural, algumas apresentações religiosas, culturais e outras apresentações de cunho cultural. Entretanto, no dia 3, que é o encerramento da nossa festividade, a gente contará com a presença do nosso Dom Teodoro, nosso bispo. E às 16 horas a gente estará fazendo a procissão, saindo de uma das comunidades, a chamada Comunidade Nossa Senhora do Carmo, até a Matriz. Às 16 horas, às 18 horas realizaremos a Santa Eucaristia que será presidida pelo Dom Teodoro. Então você sinta-se convidado, participe, não perca essa oportunidade. Lembrando que já logo pela manhã, cedinho, às 7 horas da manhã, nós estaremos celebrando a missa para todos os enfermos. Você que mora aí nessa região, leve o seu enfermo, leve as pessoas para receber uma bênção especial e almoção. Obrigada, Padre Newton, pelas suas informações. A gente deseja uma ótima festividade e o programa agora vai para um breve apoio cultural, mas a gente volta já. Neste domingo acontece a primeira Feira da Caridade promovida pela Caritas Metropolitana de Belém. É um grande evento na Praça da República com diversas programações. Todos os movimentos e pastorais que trabalham no Ministério da Caridade são convidados a participar. Haverá exposição de trabalhos e produtos desenvolvidos pelas pastorais. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, encerrou sua visita pastoral na paróquia de Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá. A visita durou seis dias e apresentou bons resultados. A visita do pastor sempre anima a comunidade. com este intuito, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, iniciou no dia 15 de maio a visita pastoral na paróquia de Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá. É a visita que quer tornar visível o Cristo pastor. O bispo tem a responsabilidade sobre a igreja e o pastor deve conhecer as ovelhas, ir ao encontro delas. E é o que nesta semana Dom Teodoro na paróquia de São Francisco Xavier e eu na paróquia Santa Maria Gorete estamos fazendo, visitando todas as comunidades, encontrando-nos com os conselhos, com as pastorais, atendendo as pessoas estabelecendo esse relacionamento para confirmar os irmãos e irmãs na fé, para fortalecê-los, para estimular a unidade das comunidades, das pastorais nas diversas paróquias. E eu vejo os frutos grandes que surgem quando se realiza uma visita pastoral. É uma experiência magnífica e eu vejo que o povo de Deus corresponde muito bem. A visita pastoral que encerrou no último domingo foi um momento especial para a paróquia. Nos dias em que aconteceu, o arcebispo metropolitano de Belém acompanhou de perto as atividades pastorais, sociais e financeiras da paróquia. Ao final de uma visita pastoral e as duas visitas dessa semana foram de terça a domingo nas duas paróquias. O resultado é que a gente quer a paróquia cada vez mais animada, mais disposta, mais evangelizadora, mais unida. A comunidade Santa Maria Gorete tem 29 anos de existência, atende seis comunidades e pela primeira vez recebe a visita pastoral. Uma visita que deve render bons frutos. 29 anos de paróquia, essa é a primeira visita pastoral que nós recebemos aqui. E eu creio que essa visita pastoral não foi uma coincidência, foi uma providência de vida, porque foi um grande tempo de graça que vivemos nesses cinco dias, caminhando com Dom Alberto, conversando, ouvindo as orientações do pastor, percebendo dele o amor de um pastor zeloso, de um pastor que cuida, de um pastor que quer conhecer, que quer criar relação, que quer estar próximo. Então, com certeza, a paróquia tende a crescer muito com tudo que foi vivido nesses cinco dias. Neste domingo, a equipe Arquidiocesana da Pastoral do Dízimo promove um café partilhado na paróquia de São Raimundo Nonato, em Belém. O evento pretende compartilhar experiências com os missionários da Pastoral e captar recursos para ajudar nas atividades pastorais. Nesta semana, em São Paulo, bispos de todo o país discutiram os desafios da evangelização nos grandes centros brasileiros. O encontro dos bispos aconteceu esta tarde no Centro de Formação Sagrada Família em São Paulo e contou com bispos das Arquidioceses da região metropolitana do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Juntos os 26 bispos puderam refletir os desafios humanos e sociais que aflingem as grandes cidades brasileiras. Nós temos que achar espaços para que a igreja possa chegar às pessoas, novos modos de a gente poder continuar comunicando a boa nova e a mensagem da igreja às pessoas. A discussão pretende olhar para os problemas atuais sob a luz do evangelho. Vamos nos ajudando reciprocamente a realizar a missão, a nossa missão de igreja católica presente nas grandes metrópoles. Com o encontro, os participantes puderam partilhar as experiências pastorais em suas respectivas dioceses na busca por alternativas que fortaleçam cada unidade pastoral por todo o país. Deus mora em nossas cidades. Assim como ele mandou Jonas ir para Nínive nos manda ir para nossas grandes cidades cheias de desafios. Mas ao mesmo tempo nós vamos percebendo que o nosso povo tem muita capacidade, muita criatividade. Falta, às vezes, alguém que os anime, que os incentive, que lhes aponte horizontes. Com o tema Com Maria e com o Espírito Santo alegremos-nos todos no Senhor. A comunidade do Divino Espírito Santo pertencente à paróquia de Nossa Senhora da Conceição na Baía do Sol em Mosqueiro realiza sua festividade até o dia 31. E a devoção ao Divino Espírito Santo também se estende à Baitetuba e Mojú. As paróquias festejam o padroeiro com missas, procissões e atividades culturais. Em Belém, representantes de igrejas cristãs se reuniram para participar da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O encontro reflete sobre um profundo diálogo entre as relações ecumênicas. Desde domingo, 20 de maio, as igrejas cristãs se reuniram na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Norte 2 para celebrarem mais uma semana de oração pela Unidade dos Cristãos. Este ano, a motivação é o lema bíblico da primeira carta do apóstolo Paulo aos coríntios. Todos seremos transformados pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana, eu acho que é uma semana de graça, de conversão, também de purificação interior e, sobretudo, porque nós percebemos que há muitas pessoas de diferentes igrejas cristãs, principalmente os representantes dessas igrejas, a pensar, por exemplo, nos pastores, nas pastoras e das igrejas cristãs que existem aqui em Belém, mas é bom lembrar que toda a igreja ou todas as igrejas normalmente que valorizam o ecumenismo e procuram participar da semana e da oração pela Unidade dos Cristãos e dar testemunho realmente de comunhão, de unidade. A gente não vai construir esse reino de Deus como nós sonhamos, como Jesus sonhou, se nós estivermos unidos, porque, às vezes, a nossa divisão é escândalo para a sociedade. Então, todos que estamos aqui nós acreditamos que esse ecumenismo realmente tem que ser feito porque é um mandamento que Jesus realmente nos desafia a realizar. A semana da oração pela Unidade dos Cristãos acontece uma vez por ano, mas ao longo de 12 meses outras atividades são realizadas. Em suas atividades, as igrejas-membros aprendem a viver concretamente o diálogo, a parceria, a União Fraterna aprendem a se conhecer e a se respeitar. Então, é nosso desejo lutar por essa unidade e que o mundo realmente seja mais unido contra a divisão, contra a guerra, contra tudo aquilo que desune. Nós rezamos e procuramos viver essa unidade e pedir a graça também porque o ecumenismo é, sobretudo, um dom de Deus. É Deus que une a sua igreja e nós procuramos colaborar com a vontade de Deus e também uns com os outros. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil celebra este ano seus 30 anos de caminhada na promoção das relações ecumênicas entre igrejas cristãs. Nas diversas celebrações que acontecerão, lembrando esses 30 anos, os diálogos serão acompanhados pelo tema da intolerância religiosa. Pessoas que acreditam na unidade, pessoas que acreditam na paz, na tolerância e que acreditam realmente que é possível criar mais comunhão entre nós. A nossa fé como herança que nós temos nos nossos antepassados, nas histórias bíblicas e, principalmente, no discipulado de Jesus Cristo. Então, as igrejas, ao participar da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e das Cristãs, elas estão dando testemunho de Jesus Cristo que foi, na sua essência, uma pessoa ecumênica, que tinha uma ligação com todas as pessoas de diferentes espiritualidades, inclusive, mais amplo e que tinha também uma relação com toda a criação, porque a gente também está professando a fé no cuidado da criação. A partir do dia 8 de junho tem início a festividade em homenagem a Santo Antônio de Pádua. Aqui ao meu lado está a Kátia Moraes que faz parte da coordenação desses festejos. Fátima, fala pra gente, vocês são uma comunidade que pertence à paróquia de Santo Afonso? Isso. Vocês ficam localizados onde? Como é que vai ser essa festividade? Nós localizamos na Rua Santo Antônio que fica na Rua do Vieto Bernardes, quilômetro 9, né? E onde vai ser a festividade na Rua Santo Antônio e a nossa festividade começa de 8 a 13, sendo todos os dias missa com os padres, né? Padre Sobral, outros padres, até o Dom Vicente Zico vai estar presente dia 12, dia dos namorados com a gente. Dia 12 de junho vai ser a celebração presidida pelo Dom Vicente Zico. Isso. Como é que vai ser essa festividade? Como é que vocês se preparam pra isso? Como é que é esse momento pra comunidade? Olha, esse momento tem muita expectativa pra todos, né? É uma inovação cada vez, né? Cada vez mais todos os anos, né? Também que somos uma comunidade bem carente, né? Humilde, né? Então, a gente convida as pessoas pra participarem com a gente, tanto que as pessoas que estão trabalhando com a gente são pessoas que trabalham todos os dias, não tem tanto tempo pra ir mover, né? Na comunidade em si, né? Mas, mesmo assim, são poucos trabalhadores, mas mesmo assim estamos lutando pra fazer uma festividade muito bonita e grandiosa. É um trabalho voluntário em que as pessoas se dedicam. normalmente como é que é o trabalho da comunidade de vocês? Vocês têm apoio de alguma pastoral que pertence à paróquia? Não, nós temos apoio de pastoral, só tem o apoio mesmo do nosso paro com o padre Dejalma, né? Que nos apoia. Então, como eu estou lhe falando, deu uma área assim lá de alagamento, né? Até mesmo nós construímos a capela tem muito transtorno e tem uns que às vezes até tem ente de água lá, né? E nós estamos trabalhando pra construir uma nova capela que é de madeira por enquanto, né? E o nosso bairro é muito carente de pessoas carentes, de crianças, né? Então, o nosso trabalho é acolher as crianças em termos, são crianças que já vêm com uma fragilidade assim na família, né? Então, a família é que o alicerce de tudo. Então, são crianças que o pai não tem emprego, tem crianças que não são nem, tem nem certidão de nascimento não estudam e a gente não pode nem fazer nada com essas crianças devido a se nós anunciarmos, né? O pai vai preso, o pai não tem como e como as crianças vão ficar. Então, o nosso meio é de trazer aquelas crianças e jovens que tem muito. Essa festividade que vocês vão realizar a partir do dia 8, ela ajuda a captar recursos pra justamente nesse trabalho que vocês fazem? Isso, nesse trabalho que nós também dependemos de doações, né? Falamos com amigos e outros então é um trabalho muito árduo, sabe? Tem que ter muita fé mesmo. Agora, quem quiser colaborar com o trabalho de vocês como pode encontrar vocês? Olha, encontra com a gente lá no nosso capé na rua Santo Antônio fica em frente à empresa Passarão então pode procurar a mim mesmo também que eu moro na rodovia todos me conhecem, né? Com a sua coordenadora de lá e então procura a gente que a gente precisa muito de ajuda muitos recursos porque lá mesmo nós não temos banheiro nada, sabe? A Capela de Santo Antônio ela fica localizada no bairro da Pratinha 2? Na Pratinha 2. Então quem quiser ajudar quem quiser também conferir a festividade de vocês participar desses dias de festa pode ir até vocês a festividade de Santo Antônio de Pado ela acontece a partir do dia 8 e vai até o dia 13 de junho a celebração de Dovicente Zico acontece no dia? Dia 12. No dia 12. No dia 12. E encerra com o nosso parco, né? Padre Dejama que sai, né? A procissão de outra comunidade Santa Luzia vai até às 18 horas dia 13 encerramento vai ter comidas típicas tudo que tem no arraial quadrilha tudo mais vamos fazer tudo para construir a nossa capela como estou lhe falando precisamos de toda doação qualquer doação que nós estamos mesmo fragilizados nós não temos nada assim para fazer essa comunidade só com fé mesmo porque convido a todos que estão nos assistindo para ver a situação da nossa comunidade em si e que possam ajudar precisamos porque todos somos só uma unidade a nossa paróquia que faz parte do Santo Afonso precisa também de ajuda e esse trabalho é muito árduo Obrigada Kátia pelas suas informações a gente vai deixar o número de contato para quem quiser ajudar ou mesmo participar da festividade o telefone de contato da comunidade Santo Antônio de Pádua é o 3258-5469 ou mesmo o seu contato né Kátia quem quiser colaborar também é o 8134-9938 pode entrar em contato então com a Kátia da comunidade de Santo Antônio de Pádua e notícias pastorais vai agora para um breve apoio cultural mas a gente volta já neste domingo acontece a abertura da festividade da paróquia da Santíssima Trindade em Belém os festejos acontecem até o dia 3 de junho com o tema A Família de Deus em Festa a programação litúrgica e cultural acontece durante todas as noites e a comunidade da Santíssima Trindade na Vila de Pinalonga pertencente à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré de Vigia convida a todos a participar da festividade deste ano que acontece entre os dias 1º e 3º de junho no último final de semana mais de 10 mil pessoas participaram da 4ª Romaria dos Homens em Aparecida no interior de São Paulo gente do Brasil inteiro que trouxe na bagagem muitas histórias de fé e devoção mãos estendidas para o infinito é do alto que eles esperam a graça são homens de fé vem do interior uma coisa que você sente vir e viver acreditar desejar todos os dias da nossa vida rostos do Brasil inteiro se encontram na terra da padroeira filhos que se juntam para partilhar o pão que alimenta a alma de Douradinho sul de Minas Gerais o grupo venceu 240 quilômetros para participar da Romaria e eu jamais falaria não para a Maria como ela disse sim a Deus eu também digo sim ao processo que meu pai começou de dar continuidade a Romaria que ele sempre fez mãos que tocam o sagrado e confortam o seu sofrimento na imensidão do amor da mãe gente que traz estampada no peito sua maior devoção no silêncio a oração ganha força os homens estão descobrindo a importância da oração a importância da família dentro de casa homens de Deus e depois claro na sociedade no trabalho em todos os setores fé que se transforma em luz é como se cada uma dessas velas representassem um milagre eu e a minha filha estava viajando e nós sofremos um acidente e ela ficou muito mal e eu pedi para Nossa Senhora Aparecida ajudar que eu vim aqui pagar uma promessa e graças a Deus eu recebi o milagre cada um define a fé do seu jeito a partir de suas experiências vividas caminhos que podem ser mais ou menos difíceis mas que para quem acredita podem levar a testemunhar milagres o milagre carregado nos braços minha mulher tem problema de cisto no ovário então era difícil a fecundação de um filho e ela me deu esse filho e eu vim trazer ele junto comigo para mostrar o filho que ela me deu que é dela também amor que crê espera eu vim pedir pela minha neta pela minha neta que ela está andando só nas pontinhas dos dedos então pedindo a benção de Nossa Senhora que ela consegue andar normal homens que encontraram a fé quando faltava esperança na hora do desespero quando você olha ao redor você não consegue ver nenhuma solução a não ser você olhar para dentro de você mesmo e começar a orar com muita fé e ver que e acreditar que sua vida vai melhorar sua vida vai mudar fé que renovou a vida de Caio e de seu José tinha um acidente eu bati essa boca do estômago no Gaio eu só gritei nossa só isso eu lembrei Nossa Senhora que eu desmaiei então isso eu sinto tudo pelo meio da água que ela me ajuda em todos os meus postos e as portas vão para ela são vozes silenciosas pedidos e agradecimentos é a devoção mariana que ganha sentido entre os homens um dos símbolos do sírio de Nazaré será apresentado ao público paraense na próxima quarta-feira dia 30 a diretoria da festa organizou uma missa às 7h30 da noite na Praça Santuário que será presidida por Dom Alberto Taveira o cartaz traz como destaque a imagem de Nossa Senhora de Nazaré este ano serão confeccionados 880 mil exemplares do cartaz Sergipe vai ser o primeiro estado do Brasil a construir uma paróquia dedicada a bem-aventurada Dulce dos Pobres o anúncio foi feito pelo acerbispo de Aracaju durante o primeiro ano de beatificação de Irmã Dulce foi nesse convento que Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes a Irmã Dulce iniciou a caminhada vocacional em 9 de fevereiro de 1933 o convento do Carmo na cidade de São Cristóvão onde funcionava o postulantado e noviciado da congregação das irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus nessa gruta que fica anexa ao convento a irmã Dulce costumava rezar Frei Severino reitor do convento dos Carmelitas disse que a passagem da irmã por aqui ficou marcada principalmente depois que ela se tornou Beata praticamente depois da beatificação dela as portas se abriram mais ainda não é e sim a presença de devotos de turistas que querem conhecer aonde irmã Dulce morou a casa o convento depois da beatificação de irmã Dulce aumentou a devoção pela Beata dos Pobres principalmente nos estados da Bahia e Sergipe e hoje quando se comemora um ano da beatificação a imagem de irmã Dulce já está se espalhando por capelas igrejas e hospitais em várias cidades da região em Aracaju a arquidiocese já se prepara para instalar a primeira paróquia dedicada a Beata Dulce dos Pobres a comunidade Sergipe vai ganhar sim só que no início estamos nos organizando teremos uma quase paróquia conforme for avançando depois toda a infraestrutura e a dimensão realmente da evangelização então sairá oficialmente a paróquia e no último domingo a imagem de irmã Dulce foi entronizada na capela do hospital São José que é administrada pela congregação das irmãs missionárias da Imaculada Conceição para homenagear a Beata a UTI da Casa de Saúde recebeu o nome de irmã Dulce segundo Nilda Rego que está na congregação há 60 anos recebendo a imagem dela na capela enche todas as religiosas de orgulho é uma alegria muito grande saber que uma co-irmã nossa chegou aos altares e está presente aqui na nossa capelinha a pastoral vocacional da Arquidiocese de Belém realiza no dia 3 de junho o encontro Despertar com o tema vocação sacerdotal o evento acontecerá no Centro Vocacional Arquidiocesano Dom Tadeu Prost e uma missa celebrada esta semana comemorou um ano de instalação da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora em Belém a missa em ação de graças foi presidida pelo Serviço Metropolitano de Belém foi uma celebração de fé e devoção para comemorar um ano da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora que em 2011 atendia os fiéis como comunidade pertencente a paróquia Nossa Senhora das Graças a paróquia espaçosa confortável com arco de madeira em sua estrutura revela a participação da Arquidiocesa de Belém e também do povo do Aura no processo de evangelização a partir das igrejas um espaço de oração que beneficia cerca de 16 comunidades entre elas São José Operário Divino Espírito Santo São João e Santo Antônio o padre Geocimar Souza está há um ano na paróquia e comemora junto o aniversário justamente a mensagem a ela que constitui a própria palavra de Maria na obediência da fé que transforma cada um de nós cristãos assim como ela falava nas bordes de Caná fazer tudo o que ele vos disser então essa é a mensagem que passamos a todos os paroquianos todos os devotos de Nossa Senhora que na observância da palavra de Deus também possamos agora como testemunhos fiéis da palavra levarmos essa mesma a muitas outras famílias para José Júnior ministro da Eucaristia da paróquia acompanhar o crescimento do local nos últimos anos é gratificante representa o amor de Maria a unidade dos cristãos e o desafio de vencer as dificuldades e trazer o máximo possível de mais cristãos mais jovens para a comunidade para a paróquia A Messa Especial foi celebrada por Dom Alberto Taveira e contou com a presença de seminaristas padres e religiosas além dos moradores de parte de Anonideua É a festa do povo de Deus é a alegria do povo que quer se expressar no amor a Nossa Senhora e é claro junto com Maria na sua fé em Jesus Cristo nosso Salvador esse é o sentido da grande festividade que fazemos hoje nessa paróquia Nossa Senhora Auxiliadora A Pastoral Familiar da Basílica de Nazaré abriu inscrições para o oitavo Encontro de Casais com Cristo que acontece nos dias 9 e 10 de junho A Escola Diaconal da Arquidiocese de Belém abriu uma nova turma esse ano Na igreja o diácono tem a missão de auxiliar o presbítero nas atividades pastorais Acompanhe agora como funciona esse trabalho O trabalho do diácono está baseado no serviço da caridade e na liturgia da igreja Este ano a Escola Diaconal Santo Efrem do Centro de Cultura e Formação Cristã deu início à terceira turma de candidatos ao diaconato O diácono permanente é importante porque ele é um ministro também ordenado ligado diretamente ao serviço à caridade e a igreja tem uma grande estima porque se nós olharmos na história da igreja os diáconos foram os primeiros ministros antes mesmo dos presbíteros a serem instituídos Atualmente 105 candidatos fazem parte da turma Noções de filosofia e a teologia são os fundamentos da formação que dura 4 anos O diácono também pode ministrar os sacramentos do batismo e do matrimônio e ainda as exéquias que são os ritos pós-morte O diaconato foi restaurado pela igreja principalmente pelo Conselho Vaticano II para que fosse levado adiante e tivessem esses ministros ordenados realmente à disposição da igreja para os diversos serviços mas principalmente a caridade Os pré-requisitos para se candidatar ao diaconato são a estabilidade matrimonial o consentimento da esposa ter no mínimo 35 anos ter uma atuação pastoral consolidada e ser indicado pelo pároco de sua paróquia Eu já tenho uma caminhada na igreja sou ministro da Eucaristia já tenho 10 anos e um dia eu escutei uma frase um evangelho que dizia de águas mais profundas e hoje eu estou nesse mergulho Veio no coração as palavras do apóstolo Paulo na carta aos romanos onde ele nos afirma que as escolhas de Deus não dependem do esforço humano nem da vontade mas da misericórdia de Deus A partir de agora então eu vou me dedicar assim mais forte para os meus irmãos O programa está terminando e se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais você pode entrar no site da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos para divulgar sua paróquia seu evento ou sua comunidade entre em contato conosco pelo e-mail np.fundacionazaré.com.br você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré na Avenida Governador Zé Malcher número 915 e obrigada pela companhia a todos um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá